A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda aí várias regras do licenciamento ambiental. E a proposta foi duramente criticada por especialistas e ambientalistas e vai ser agora analisada pelo Senado. Tomara que não passe. O projeto reduz o controle sobre obras com impacto na natureza, dispensa o licenciamento ambiental para uma série de atividades econômicas, inclusive obras de melhoria de infraestrutura, instalações já existentes com ampliação de estradas e também para a agricultura e para a pecuária. Sobre esse assunto, Totó, que coloca toda a comidade em alerta, a gente conversa ao vivo com o doutor Elias de Brito, ele que é advogado com atuação em direito ambiental e direito agrário aplicado ao agronegócio. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo à casa sua. Já coloco aqui para o senhor, caso este projeto de lei seja aprovado e sancionado, quais serão aí os principais impactos ambientais? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bem, em primeiro lugar, toda a inovação gera um certo temor, uma certa preocupação. E esses debates, essas discussões também foram muito semelhantes à aprovação do Código Florestal de 2012. E nós percebemos que ele trouxe inúmeros avanços. E aí não é diferente em relação ao projeto que trata da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E aí, para iniciar, o que seria o licenciamento ambiental? Colocando de maneira bem clara, bem ativa, nada mais é do que uma solicitação que o empreendedor faz para que o órgão ambiental autorize a implantação de determinado empreendimento em uma determinada localidade. Certo? E aí, o que esse projeto de lei visa? Visa padronizar, trazer regras básicas e claras, porque em uma das audiências públicas que foram, que foi feita lá na Câmara, é de que existiam algo em torno de 70 mil normas tratando sobre o licenciamento ambiental. Então, cada estado, cada de cada município, tinha a sua regra própria para licenciar. Então, a ideia é tentar padronizar. E aí, respondendo a pergunta que você fez, os impactos, a ideia da Lei Geral do Licenciamento é otimizar, padronizar as regras para o licenciamento com o objetivo de realizar um desenvolvimento econômico, social, respeitando o meio ambiente. Até porque hoje as regras para o licenciamento são muitas, muito tempo. E aí, a ideia é tentar trazer uma regra padrão para que possa ser adotado nos licenciamentos ambientais. Certo, doutor. Mas, a princípio, como eu vi isto, parece que libera aí para se fazer algumas, para a execução das obras, mas, de outra forma, prejudica as áreas. É isso? Eu estou certo ou não? Bem, é o que está se falando nos meios jornalísticos. Mas, na verdade, ele não libera. As pessoas têm a ideia de achar que ele está dando um cheque em branco para desmatar, para procurar. Não é assim, né? O que é que ele está definindo? As regras que já são de conhecimento do órgão ambiental competente, vão continuar seguindo as regras. A diferença é que não vai ter mais a necessidade do licenciamento, que é um procedimento administrativo complexo, para a implantação de determinados empreendimentos. E, alguns empreendimentos, que já é de conhecimento por parte do órgão ambiental, quais são os critérios mínimos para serem implementados, basta que o empreendedor siga as regras definidas pelo órgão licenciador. Então, de certo modo, ele não... As regras continuam valendo para grandes empreendimentos, né? Para empreendimentos que possam causar significativamente para o cliente. Mas, outras regras que já são de conhecimento do órgão ambiental responsável, vão, de certo modo, otimizar. Vão trazer uma certa otimização do tempo em relação ao licenciamento ambiental. Muito embora se diga que vai dispensar determinados empreendimentos de licenciamento, mas eles precisam ainda cumprir as regras definidas pelo órgão ambiental competente. Daí vem também uma inovação, que é a chamada Licença Ambiental de Compromisso, a LAC. Que já é adotada em alguns estados. Então, a regra é tentar trazer um padrão e dizer, empreendedor, se você quiser empreender, realizar um empreendimento em determinada atividade descrita na lei, você tem que seguir essas regras. E o empreendedor vem e cumpre todas as exigências previstas pelo órgão competente. E depois, o órgão ambiental vai fiscalizar para saber se houve o cumprimento, se está havendo o cumprimento daquelas regras que ele definiu. Ok. Entendido. Então, nem tanto, né, Toto, como você tinha colocado. Facilita, porém, nem tanto. Outras licenças devem ser cumpridas. É a visão que a gente tem, logo que a gente dá uma olhada. Assusta, né? Ainda comentei ontem com o doutor, falei, nossa, eu estudando essa pauta e eu estou ficando assustada. Mas aí ele vem com esses esclarecimentos. Doutor, agora uma colocação aqui para o senhor, né? O ex-ministro do Meio Ambiente, o senhor Carlos Mink, ele disse que o projeto que teve apoio do governo fere a Constituição. Nas palavras dele, olha só, abre aspas, O senhor concorda com a opinião dele? Olha, eu, com todo respeito, mas eu discordo da opinião do ex-ministro. Por quê? Porque, na verdade, essa regra busca sistematizar as regras que tratam da proteção e preservação do meio ambiente. E o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Uma lei de 1981, que esse ano está fazendo 40 anos. E aí a ideia é tentar buscar elementos previstos na lei para que os estados da federação, os municípios, possam pautar a sua política pública de proteção e preservação do meio ambiente com regras claras. E a partir de uma vez que temos regras claras em relação à proteção dos recursos naturais e ambientais, o meio ambiente vai ganhar, a sociedade vai ganhar, vai haver um desenvolvimento econômico, social, respeitando o meio ambiente, por base às regras previstas na lei. Então, de certo modo, eu discordo com o devido respeito do que está pregando o ex-ministro. Certo. É interessante a gente colocar isso em pauta, porque nós estamos numa cidade onde o meio ambiente faz parte aí muito, né? Exatamente. E temos, inclusive, uma usina. Isso. Então, tem que entender direito. Isso, de repente, vai dar aí poderes aí para o pessoal derrubar o que quiser. E, na verdade, não é isso como o doutor está explicando para a gente aqui. Exatamente. A gente acompanha as cenas do próximo capítulo, né? Ainda vai passar pelo Senado Federal. Ainda precisa, se futuramente aprovado, passar pelas mãos aí do presidente da República para aprovação, sanção ou não. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Doutor, muitíssimo obrigada por este bate-papo aqui na Casa da Sua. Foi um prazer falar com o senhor. Sempre bem-vindo por aqui. E, antes de encerrarmos, doutor, por favor, seus contatos, onde a comunidade pode te encontrar? É essa oportunidade de poder conversar com a sociedade, né? Trazer informações claras, certo? E aí, qualquer coisa, vocês podem me achar associado a isso. Então, eu posso, novamente, falar sobre algum outro tema que envolva o interesse da região envolvida, que trata da questão do direito ambiental ou agrado aplicado ao agronegócio. Tá ok. Obrigado, doutor, pela participação. Obrigado pelos esclarecimentos. Antes, a gente vai dar um tempinho e já volta com mais A Casa é Sua. A Casa é Sua A Casa é Sua Tudo em TVC A Casa é Sua